Fala galera de Luminária, sendo bem-vindos a mais um vídeo de Semana Zona aqui no canal. Bom galera, como prometido, já estou uns vídeos prometendo que ele ia trazer aqui o Tricaro e vou trazer agora esse vídeo para vocês. O Tricaro está inteiro, só tem fluxo, tá bom? Então vem comigo aqui e eu vou falar para vocês como é que eu fiz, desde o início, como foi feito aí esse Tricaro e como eles estão runados e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, dá o seu like, é muito importante aqui para o canal, fazer o canal crescer, a sua inscrição também é, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver aí, eu estou farmando aí o dragão, eu o farmo em média de 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, tá bom? E 40, ele é o máximo dele aqui, foi as full e 48, tá? Não está aí 1 minuto e 10 como os outros youtubers fazem, né? As pessoas que já têm os totens full fazem, mas é justamente o que eu falei, eu não tenho os totens full, tá? Então o meu dano é menor, tá? E se você está aí no mid game, o seu dano também vai ser menor do que já quem tem os totens full, tá bom? E as runas também, vocês vão ver, elas não são high level, tá? Eu tive que fazer algumas mudanças, né? Para poder deixar aí os meus ícaros com a defesa necessária, né? Para poder fazer logo o tricaro, tá bom? Só vou terminar aqui essa run, para vocês verem como é que está. Então, aqui foi. O boss, ele geralmente bate duas vezes, tá? Mas é porque não tem muito dano, a princípio. Para falar a verdade, eu morri uma vez, tá? Foi inclusive numa live, fiz acho que na segunda-feira. Eu morri, esse time aqui morreu, mas tipo assim, eu já gastei uns 2 mil cristais e foi a primeira vez que ele morreu, tá? Por quê? Provavelmente porque faltou o dano, né? E aí o boss, ele acabou matando aí os meus mobs, né? E então, depois disso, eu upei um pouquinho mais o HP dos ícaros e até agora não morreu, tá? Até agora, tá safe, tá bom? Então, eu não vou dizer para vocês que está 100% safe, né? Porque depois de 2 mil cristais, morreu. E eu não gastei ainda, sabe? Deve ter gastado, gasto uns 500 cristais desde lá, né? Então, não vou dizer para vocês que está 100%. Mas, cara, está 99,9999, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o primeiro ícaro, tá? Ele está aí com... Assim, deixa eu mostrar primeiro aqui as minhas builds, né? Poderia que eu estou aqui com quase 2.500 pontos. Eu já posso gastar eles. Não gastei ainda porque eu queria mostrar para vocês como é que estava nos ícaros, tá? Eu queria fazer esse vídeo primeiro antes de poder sair gastando aí nos meus totens, tá bom? Então, aqui, olha, o de defesa está level 16, né? Que é o antigo level 8. Então, está com 16% de defesa me dando aí 16%. Temos aqui o de fogo, né? Está me dando 7% aqui de ataque. Tem o de ataque aqui, né? Que também me dá 6%. O de speed que está me dando 11%. E o critical damage que me dá 12% de critical damage, tá? Aqui eu tenho de HP também. Vocês podem ver, está tudo low level. Está tudo bem lá embaixo, tá bom? Vocês aqui é uma conta bem midgame. Então, vamos lá. Então, eu aconselho você, se você quiser já ir partir para o ícaro, né? Antes de você fazer o ícaro, você tem que fazer esse... Tem que fazer aqui o segundo despertadeiros, certo? Então, você já vem aqui. Faz aqui, né? Espera aí. É, você já vem aqui e já faz o segundo despertado. Vou deixar aqui no card, tá? Um link lá para vocês já saberem como é que eu fiz o segundo despertadeiros, tá bom? Mostra as runas, mostra tudo. Tá? Então, aqui no card vai ter o segundo despertado dos Inugamis. Depois que você fizer o segundo despertado dos Inugamis, né? Você provavelmente vai farmar aí o dragão B12 em 3, 4 minutos, tá? Gigante, Nekro, tá bom? Então, ou até mesmo o B11, tá? Também vale a pena fazer o B11. E também você tem que fazer Raid, tá bom? Então, B12 de dragão gigante e de Nekro, eu vou deixar também linkado no cardzinho aqui para vocês irem ver todos os times, né? Que eu fiz antes de ter o Ícaro, tá? Antes de ter o Tricaro, tá bom? E também vou deixar no card o time de Raid 5, tá? Eu ensino como você fazer um time para Raid 5. Pode ter mesmo Raid 4 também, caso você não tenha as mudas muito boas, tá? Mas Raid 5 aqui, vou deixar no card para vocês também, porque você precisa de Grindstones para poder fazer o Ícaro, tá? Para poder fazer esses Ícaros. Então, deem uma olhada nesses vídeos, tá? Eles são tipo um Crickle, tá bom? Antes de você fazer o Ícaro, você tem que saber como fazer esses times, tá? Você tem que fazer um time de Raid, tem que fazer time para despertar, tem que fazer um time para você estar farmando antes dos Ícaros, tá bom? Se você começou agora o jogo e já quer partir para o Ícaro, cara, esse vídeo aqui não é para você não, tá bom? Você não tem como iniciar no jogo e já começar a fazer o seu Tricaro, tá? Começa primeiro pelos times básicos, tá bom? Vamos lá aqui. O Ícaro, ele está aqui com 2.451 de defesa. É meio que o mínimo para ele, tá? Para todos os meus, por exemplo, porque eu não tenho o Totem Full, tá bom? Então, ele vai diminuindo, vai aumentando o nível de runa que eu tenho que ter e as minhas runas. Bom, Full Guard, tá? Eu aconselho a você aí que não tem os Totem Full, botar Full Guard, tá? E pegar muita defesa flex nas runas. Aqui, isso aqui é Triple Death, tá? Triple Death. E todas elas têm praticamente defesa flex como sub-status, tá bom? E grindada, vocês podem ver que está tudo grindada. Aqui as outras runas, tá? Você busca aí um pouquinho de speed, tem que buscar um pouquinho de accuracy. A speed inicial, você pode colocar aí uns mais 35, mais 40, tá? Vai funcionar, tá bom? Funciona. Pode não ficar 100%, como eu falei. Eu gastei 2.000 cristais praticamente com eles. Quer aprender a desenhar do zero? Seja algum personagem de anime ou até um personagem novo na sua cabeça. Conheça o curso Desenhando Animes. Lá você vai aprender a desenhar qualquer personagem de anime sem necessidade de copiar. Clique no link da descrição. Com uns 30 e pouquinhos de speed. Depois que morreu, eu aumentei a speed, eu aumentei o HP, eu aumentei as coisas todas. Melhorou, né? Acho que... Acho que não vai mais morrer, tá bom? Bom, então aqui, tá? Temos aqui, ó, 24%. Porém, o normal mesmo são 18%. Eu grindei mais 6 aqui, como vocês podem ver. Tá bom? Então, bastante grind aí. E defesa porcentagem. Essa daqui não tem defflat. Essa aqui tem defflat e defesa porcentagem. Pode ver que não é tão alta. A defesa porcentagem dele não tá tão alta. E tem aqui defflat também com accuracy. Acura-se, pelo menos, gente, uns 30%, tá? É... Nos seus ícaros, tá bom? E aqui também, tudo defesa. Essa aqui, gente, é... Acho que é tudo branco, tá bom? Tudo artefato branco. Pra poder... Só pra poder ter a defesa aqui mais 100, tá? Level 15, obviamente. Essa runa aqui, a minha, por exemplo, ela tá 5 estrelas e tá level 14. Por quê? Eu já atingi o mínimo de defesa, então eu parei de upar. Parei de gastar mana pra upar ela, tá? Mas, depois eu devo upar só pra ter mais defesa, poder botar outro substato aqui. Tirar essa defesa flash, por exemplo. Colocar, sei lá, um speed, por exemplo. Tá bom? Então, primeiro de tudo, o que você faz é o quê? Pega a defesa base. Pegou a defesa base. Outra coisa, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Pra vocês verem a tabelinha, né? Que tem pra quem não tem a defesa full, né? Que não tem o... O token de defesa full, tá bom? Que aí lá vai dizer pra você mais ou menos quanto tem que ter de defesa, tá bom? E aí, beleza. Esse aqui é o primeiro ícaro. Tem 38% de triacuras. E 50% de speed, tá? A speed mínima que você tem que ter dentro do... Da masmorra, é 170. Aqui eu já ultrapasso esse 170, tá? Por que 170? Porque quem tem mais a defesa de lá é 169. Então, com 170, vai todo mundo jogar na frente, tá bom? Então, 170 é a speed mínima. Isso contando com o token, tá bom? E como você vai ter o verde aí, que vai estar dando 28% a mais de speed, você já conta aí com mais 28, mais ou menos. Bom, então, aqui já tem todo mundo com 170 no mínimo. Aqui o segundo ícaro, tá? Esse aqui, na verdade, ele é o segundo ícaro que tem aqui, mas eu fiz, né? Mas o segundo ícaro que bate é esse daqui, tá? Ele tem um bom HP... Ah, sim, deixa eu falar pra vocês. O HP, tá? Não precisa você pegar tanto HP assim, tá bom? Então, se você... Pra pegar mais HP, é mais da para as outras mais murras. Você vai utilizar o ícaro, tá bom? Mas com 3 mil, deve fazer legal. Bom, só aumenta um pouco mais o dano, tira um pouquinho mais de HP. Aqui é o segundo ícaro, aqui embaixo. Ele tá aí com 10k de HP. Eu peguei muito substato de HP. Esse ícaro aqui, eu acho que é o melhor runado que eu tenho. São as runas mais fortes, né? Aqui, 27% de HP. Tem HP pra caramba aqui. Esse aqui tem muita defesa... É... Peguei muito substato de defesa nele. E ainda eu coloquei uma grind. Me deu 9% de defesa. A grind legend, se não me engano. Essa daqui, olha... Não tá tão forte assim. Aqui a speed dá pra aumentar ainda. Essa daqui eu nem grindei a defesa. Eu não precisei grindar ela. Tá? Então... Eu posso botar uma speed. Eu posso grindar essa defesa aqui. E tirar essa defesa aqui e botar uma speed, se eu quiser. Entendeu? E eu coloquei ele de double guard e uma... Como é o nome? Uma acúrace, uma focos. Tá? Pra me dar mais acúrace. E as runas aqui não tinham muita acúrace. Tá? Então ele tá com esse aqui. Tá? Esse status. O HP dele tá bem alto. Não precisava disso aqui tudo. Tá? Eu trocaria esse HP aqui por mais ataque. O segundo... O terceiro ícara, no caso, né? Ele é o que menos tem acúrace aqui. Ele é o que menos tem speed. E... Ele tá com... Também tá com... Tá full guard. Ah, eu esqueci de mostrar aqui os... Os artefatos dele. Também não tão muito bons, tá? É só mesmo pra leo dev. Não procurei artefato bom. Esse... O terceiro ícara, no caso, né? Ele tá com critical hit maior e tal, mas... Ele também não tá... Ele tá com dano maior também. Mas... É meio que indiferente, tá? Não é tão... O dano não é tão mais alto assim. Tá bom? Aí ele tá aqui. Tá com esses status. Podem ver aqui. Defesa mais 31. É que eu também não precisei grindar, né? Mas eu... Na verdade, não é nem que eu não precisei, né? Eu tive que colocar mais 15 essa runa. E... Eu não tinha grind. Então... Acabei deixando ela, mas ela mais 15 aqui. Se eu tivesse grind, eu não precisava ter deixado mais 15. Temos aqui defesa flat. Eu não precisei grindar também. Ataque porcentagem. Tem defesa aqui. São 15% ou mais 6, tá? A gente pode ver que as runas não tão... Tão high level, tá? Você consegue pegar sim. Tá bom? É... Claro. Tem que farmar dragão. Ou... Eu até pensei em fazer isso. É vir aqui no craft. E craftar... Una guard. Eu pensei em fazer isso. Mas acabou que no fim eu não precisei fazer. Tá? Eu pensei em fazer, mas eu não precisei fazer. Ainda bem que eu ia me sentir mal depois. De ter guardado. Craftado a runa guard. Tá bom? Então... Vai farmando no B11 mesmo. Tá? É... A runa 2, 4 e 6 tem que ser 6 estrelas. Né? Que faz uma diferença bem alta. Mas as outras runas não precisam ser 6 estrelas exatamente. Basta que elas tenham... O... Defesa porcentagem e defesa flat. A alta do suficiente pra suprir a sua falta de totem. Tá bom? E a falta de runa 6 estrelas também. Então vai farmando o B11. Farmando o B12 também em 4 minutos. Não tem problema. Vale a pena. Tá? E agora o último, né? Que é o Ais. Né? Seria feito em todos os ícaros, né? Agora você tem que pensar no seu verde. O verde... Ele tem que ter bastante ataque. Tá? O meu aqui... Ele tá no talo. Tá? Ele tá no talo do talo. É o mínimo que ele tem que ter aqui. Ele tem. Tá bom? Então... Tira um print aqui. Esse aqui é o mínimo com aquele totem lá de fogo. Bem M. Ou totem de critical damage bem... Bem baixo também. Tá bom? Esse aqui é o mínimo que você tem que ter. Porém... Tem uma coisa que... Eu não sei se eles falam, né? É... Em tutoriais. O skill up dele aqui na skill 1 tem que estar fundo. Tá? Cara... É... Não vou dizer pra você que é obrigatório. Mas é muito importante... A gente que tá aí no midgame... Que essa skill... A primeira skill esteja fundo. Porque ela dá um dano bem mais alto. Tá? Vai te ajudar muito... A você bater mais. Tá? Então... Faz outros verdes. Tá? Você consegue pegar outros vampiros também... Aqui no... No... No shopzinho da guild. Tá? Então você consegue pegar... Eles... Os fragmentos deles no caso. Tá? É... Então... Pega eles. Tá? Ou então você pode vir aqui também... E fazer a fusão. Tá? Faz várias fusões aqui. Tanto desse... Desse de vento aqui... Ou até mesmo do próprio verde. Tá bom? Passa a fusão. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que estão as minhas runas... Do verde. Pra vocês verem aqui também. Tá? As runas elas estão... Bem fortes. Tá? Os artefatos aqui... Eu coloquei também tudo de ataque. Esse aqui... Tá? Tá... Speed... Pra poder ter 100% de critical hit. Você tem que ter 100% de critical hit. Não adianta ter 99%. Que uma hora ele não vai bater crítico. Tá? E aí vai acabar ferrando o surround. A minha speed tá baixa. Eu quero aumentar ela também um pouquinho mais. Aqui tem... Por que que eu quero aumentar essa speed aqui? É pra poder tentar usar ele em outros lugares. Tá? Toa, por exemplo. Toa hard. Porque com essa speed bem... Bem baixa aqui... Ele deixa um pouquinho a desejar nesses outros... É... Outros lugares. Tá bom? Então vamos lá. Aqui tá com... Age Blade, como eu falei. Ataque. Esse aqui tá um... Bastante speed ali. Né? Aqui eu posso tirar essa cura. Se colocar outra coisa. Aqui. Tá vendo? Então ele tá com ataque. Discodema de ataque. Essa runa aqui, 5 estrelas. Tá aqui por causa do critical hit. Senão eu não pegaria 100%. Tá? Então... Ele tá aqui com essas runas. Beleza? Eu poderia... Eu tô farmando gigante, né? Pra tentar pegar uma outra runa 6 estrelas aqui. Mas o gigante... Né? Tô farmando agora não. Tava farmando antes. Mas... Eu tava farmando mais também. É por causa da... Pegar runa pra speed, né? Pegar várias switches aí. Então vamos lá. O verde. Tá? Esse aqui são os estátuos mínimos. Com aqueles totens de fogo, né? De ataque e critical damage. E com as que o 1 full. Tá bom? As que o 1 full, como eu falei, ela é importante. E esse aqui, como eu falei também, são os status mínimos. A partir disso aqui, é melhor. Você só vai melhorar ele. Tá? Então... Tem que aumentar o ataque. Tem que aumentar o critical damage. Pra poder dar mais dano. Diminuindo o seu tempo. E também deixando ele bem mais safe. Tá? Aqui vocês podem ver. Completei. 100%. Vamos ver aqui. Só vem runa bosta. Eu não gosto de ficar com runa azul. Tá? Aqui depois eu posso trocar essa def. Tá? Quer dizer, eu posso trocar essa def. Se vier, né? Se eu conseguir realmente trocar, né? Pro critical rate, por exemplo. Ou uma speed. E depende do que upar também. Tá? Então aqui, olha. Como é que você pode dar uma tunada também no seu speed, né? No seu... No seu boss aí. Ele diminuiu o tempo, no caso. O verde você pode colocar. Essa transmog aqui. Ela é mais rápida. Vou mostrar aqui. Qual transmog é melhor. Eita. Rapaz. Pera aí. Cadê ele? Cadê o verde, velho? Maluco? Melhor pela grid, né? Mais fácil. Podia botar aqui, tipo, pelos que eu tenho também. Porque, porra... Fica melhor, né? Aí eu já tinha acabado de achar. Storage. Não. Essa aqui é o que eu... São as transmogs que eu tenho. Aqui. Essa daqui, ela vai te ajudar bastante aí, até diminuir um pouquinho o seu tempo no dragão, tá? Que é essa transmog. Que é essa transmog aqui. Tem uma transmog também do Inugami, que é a única transmog que ele tem. Então, eu vou mostrar aqui mesmo pra vocês. Que é essa transmog aqui. Que são os seus dois mais lentos, né? Que tem que usar ela pra poder quebrar a defesa mais rápido, no caso. Eles vão bater na frente, antes do seu último game, pra quebrar a defesa e também antes do virgem. Então, vale a pena aí comprar essa transmog, pra você melhorar o seu dragão, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam aí de ver o link aí do curso de desenho no Animes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Lá, cara, vocês vão aprender a desenhar tranquilamente nesse curso, tá bom? Então, o link ele vai mandar vocês lá pro site. Lá vocês veem, lá tem um videozinho mostrando, explicando como é que é o curso. E se vocês gostarem, realmente, vão lá e comprem lá o curso. Inclusive, tá tendo até um concurso aí de fanart, né? Então, compre o curso, já vê lá o curso todo, faz a fanart e manda lá pra Campo de Força. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Eu tento responder o mais rápido possível vocês, tá? E deixe o like, se inscreve no canal também. Tranquilo? Então, valeu e até a próxima. Eu só vou deixar aí, rodando aqui, pra vocês verem que tá 100% agora. Quer dizer, imagino eu, né? Aqui é 2 mil cristais e ele morre de novo. Vai saber. Bom, então ele morre agora. Óbvio que eu tô fechando o vídeo também. Também vai, também. Lembra da Lady Morphe? Pronto. Fechou? Fechou. Ó, foi. Então, valeu aí, gente. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.